O Código de Defesa do Consumidor deve passar por mudanças. Nesta terça-feira foi realizada a primeira audiência pública para discutir propostas de alteração da lei. Vamos voltar ao STJ ao vivo agora com a repórter Isadora Candelô. Olá Isadora, quem participou desta audiência pública? Boa tarde Paulo. Entre os participantes está o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Ele foi o presidente da Comissão de Juristas, encarregada em elaborar os anteprojetos e exame agora no Senado. Também participou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O assunto mais discutido na manhã de hoje foi a relação do comerciante, do consumidor, perdão, com o e-commerce e a internet, que não existiam na época em que o Código do Consumidor foi criado. Essa foi a primeira de várias audiências para discutir a modernização do Código de Defesa do Consumidor em vigor desde 1990. O assunto comércio eletrônico foi o destaque. Três projetos de lei criados na comissão formada por juristas vão ser votados no Congresso. Eles tratam da regulamentação do comércio eletrônico, com ênfase na preservação do sigilo e da segurança jurídica, da necessidade de assegurar a prioridade na tramitação das ações coletivas na internet, como grupos de compras coletivas. A terceira proposta busca proteger o consumidor do superendividamento.